E vamos começando o esporte falando do Tigre, é claro, uma das peças estratégicas para montar um bom elenco de um time é encontrar um bom defensor para ficar debaixo do arco. No Tigre, essa posição está muito bem guardada. Todo time começa por um bom goleiro, ou melhor, goleiros, principalmente na Série A do Brasileiro. No Criciúma, o Alisson briga pela posição e quando ganha a chance, dá conta do recado. Então a concorrência é normal, é natural para o clube grande, como é o Criciúma. Então eu vejo como normal, a gente se respeita bastante, eu tenho uma amizade com o Gustavo já de longa data. Então a nossa amizade, ela continua da mesma forma. Nos respeitamos dentro de campo, cada um faz o seu melhor e aquele que joga a gente sempre procura dar força e vai ser assim até o final, porque quem tem a ganhar é o Criciúma torcida. O goleiro está no clube desde 2021. Entrou em campo 29 vezes, o suficiente para cair nas graças da torcida. Fez defesas importantes para garantir o time na Série A e conquistar o catarinense do ano passado. Para mim, sem dúvida nenhuma, é satisfatório e eu me sinto muito feliz e privilegiado em poder fazer parte e poder ter, junto com aqueles que ficaram, ter dado esse start para poder chegar numa Série A. Então para mim é extremamente satisfatório, eu me sinto feliz e espero alcançar mais coisas ainda. Porque eu vejo assim que o clube tem evoluído, tem crescido e as pessoas que aqui estão também merecem, todos que fazem parte do processo merecem viver coisas boas aqui. Nessa temporada, o Tigre luta para conquistar o bicampeonato estadual. O próximo jogo é no sábado e um clássico regional. Fora de casa contra o Ercílio Luz, pelas quartas de final do catarinense. E o elenco carvoeiro precisa se concentrar se quiser um lugar na semifinal. Jogo difícil, jogo de mata-mata. Acho que fizemos um bom primeiro turno, lideramos a fase para classificarem, então isso nos trouxe a vantagem de decidir em casa. Adversário difícil, tem seus méritos, vem crescendo na evolução, mudou o treinador, a gente acompanha. Já falamos um pouco sim, tanto que acabou o jogo, a gente já foi logo perguntar quem nós vamos pegar agora. Ercílio Luz, então a gente sabe que é um jogo difícil, sempre pegando muito respeito, muita humildade. Falamos ainda, o professor vai entrar agora na questão tática do jogo durante a semana. Então é um jogo difícil, um jogo que demanda muita concentração, muita atenção. Mata-mata a gente sabe que é perigoso, então a gente precisa estar atento a todos os detalhes para poder fazer um bom primeiro jogo lá no sábado. E depois decidir em casa também, da mesma forma, com o mesmo ímpeto que a gente vem fazendo. E aí Obrigado.